Bem, mais um oi que eu sou Roberto Tavares, pessoal aqui na cidade paulista de Ribeirão Branco, tá? Tá aqui até a plaquinha aqui, mas com ato de vandalismo. Nossa senhora, a gente já falou que é uma das poucas cidades que nós vimos que é a destruição do patrimônio público. Então o ribeirense, aqui de Ribeirão Branco, não faça isso, não joga o seu dinheiro fora e o meu, tá? Porque a cidade, por isso, faz parte aqui, onde tem as cavernas aí, né? Que são mais de 650 aqui no alto do Ribeira, né? Que é um ato desse, e o Pairner lá na frente também tá a mesma situação. Vamos vendo aqui, ó. Então tá aqui, né, ó, é o circuito dos Canyons Paulista 2024, tem o QR Code, né? Olha que interessante, né, ó, o que tá demonstrando aí, né? Que é o que eu sempre falo, é, o turismo traz emprego e renda, né? Tá vendo, ó? Tá com as pessoas aí. Agora vamos dar uma pausa. Ó, daí ali tá o coreto ali da cidade, né? Que eu não vou estar indo lá, pessoal. Ele tá cheio de pessoas com questão de bebida alcoólica. Eu teve um que tava seguindo aí a gente, aí a gente deu um perdido nele aí, né? Mas eu vou filmando aqui, vamos lá. Vou terminar isso aqui. Então tá aqui, ó. Aí o coreto. Vou ver pra vocês, as pessoas se reuniam, né? Aqui tem um comitê, né? Nós estamos indo a eleitoral. Pá, tudo bem? Só me informar o nome dessa igreja aqui, qual o santo que é, a santa. A vaca, eu não sei andar, cara. É, né? Não, beleza, então. Valeu. É, né? Beleza. Ó, aqui o painel, como eu falei, assim, os atos de vandalismo, né? Aqui, ó. Destruído. Eu já entendi aqui o motivo. Como foi pra vocês, aqui na praça tem muito alcoólatra. Usuário de droga, pessoal. É uma pena, né? Tá vendo aqui, ó. Tô fazendo outro vídeo, né? Mas, enfim. Porque o cara ficou na nossa volta. E aí, igreja católica aí, né? Mas assim, pessoal. São pequenos detalhes. Todos os grandes centros têm esse problema, tá? Então, já fica aquele convite. Venham visitar as cidades paulistas. Aqui é a questão dos quênios, das cavernas, né? Nessa região tem mais de 650. Venham conhecer a natureza. Vale muito a pena. Tá aí o QR Code. E é isso aí, pessoal. E aí, professora Regina? Ah, ó. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.